Opa, fala pessoal, aqui quem falou com esse zin, e hoje eu trago pra vocês mais um videozão insano de Bloxfruits. Hoje eu tô aqui galera com mais um script muito brabo pra vocês, funcionando tanto no mobile quanto no PC, anti-reset e sem bug nenhum. Esse script basicamente ele tá matando Katakuri V2, beleza, pra você tá pegando sua raça V4. Também tá procurando mireja aí no terceiro mundo, tá fazendo muita coisa muito boa mesmo. Então rapaziada, tá valendo muito a pena vocês fazerem o download que eu vou tá deixando tudo aí nos comentários fixados, só que... Antes do vídeo começar eu tenho que dizer que estou sendo patrocinado, e dessa vez pelo melhor aplicativo pra assistir em 4K, sim, a UniTV. E bem, a UniTV não só contém mais de 500 canais ao vivo e o HD 4K pra filmes, séries, desenhos animados, mas também tem a gama mais completa de conteúdo sob demanda. E os últimos são filmes, séries, crianças, animes, entre outros. E lembrando que não só tá disponível apenas para celulares Android, mas também pode ser instalado em TVs, então vem e experimente, você pode baixá-lo aí na descrição. Bem galera, pra quem tá com medo aí de tá tomando reset, eu vou tá passando uma dica muito boa pra você estar evitando isso, beleza? Só pra avisar, mano, eu uso isso há muito tempo, e tem dois executores maravilhosos que te ajudam a evitar anti-reset. Dois executores, na verdade três com hidrogin, mas eu recomendo mais o Fluxo ou Delta, que são um dos melhores executores pra você estar utilizando qualquer programinha, beleza? Primeira dica muito importante pra você estar utilizando aí quando você estiver ativando tanto no mobile quanto no PC, é que você use em um servidor privado. Se você por acaso não tiver, esse script tem uma opção chamada Serve Hope, aonde você vai ver um servidor privado só pra você estar utilizando. Mas caso você tenha um próprio, eu recomendo muito você estar utilizando. A segunda dica que eu sempre recomendo pra galera é que você não use pra você estar caçando balde, beleza galera? Porque pode vir umas pessoas em massa te denunciando e consequentemente você pode estar perdendo a sua conta. Então se tipo você estiver farmando, use no servidor de 30 em 30 minutos pra você não estar levando denúncia, beleza? Ou então você não usa pra estar pegando balde, porque isso é bem chatinho e a galera te denuncia. Mas em relação a qualquer outra coisa, tanto pra você estar caçando fruta, farmando, pegando CDK, fazendo missão da Mireige, é... Pra você pegar sua raça V4, pode ficar tranquilo em relação a isso, beleza rapaziada? O link de tudo vai estar aí embaixo nos comentários fixados e eu espero realmente que vocês gostem. E agora eu vou estar mostrando pra vocês de como estar utilizando. E bem galera, como eu disse pra vocês no início do vídeo, você pode usar o Delta ou o Fluxus como executor, beleza? Aí aqui tem a opção pra você estar farmando seu estilo de luta, sua espada ou mesmo sua fruta, caso você queira pegar minha estria neles, beleza? Você coloca aqui Select Farm e bota aqui Level Farm e clica aqui que vai estar te levando lá pra última ilha pra você estar farmando todos os NPCs. Essa Ceabist eu recomendo muito e nessa opção aqui você pode estar clicando que vai estar te levando pro Ceabist spawnado. Aí tem Auto Farm Ectoplasma, é como se fosse Auto Farm Bono do Terceiro Mundo, só que é muito bom também. Aí nós temos aqui a opção de Auto Farm Factory, que no caso eu acho que é de 1 em 1 hora que pega no servidor, não sei. Mas é muito bom pra você estar tirando mais dano do que todo mundo lá e consequentemente pegando uma fruta, vai que vive uma mítica. Aí além de você poder caçar fruta no Asp Fruit, você pode estar pegando material, farmando Mirage, caso você ainda não tenha pegado a Mirage pra raça V4. Auto Chat basicamente vai estar pegando todos os baús do mapa, aí você pode estar colocando material que você não tem. Então rapaziada, tá valendo muito a pena você estar utilizando esse script. Lembrando que vai estar tudo aí nos comentários fixados, peço a vocês que vocês deixem o like, se inscrevam no canal pra estar me ajudando. E agora eu vou deixar o tutorial de como tá fazendo tudo certinho. Valeu rapaziada. E bom galera, pra você estar fazendo a instalação é bem simples tá? Aproveita e já se inscreve aí se você não é inscrito e deixa o like. Você vai estar vindo aqui um vídeo meu, beleza? Como esse que você provavelmente vai estar assistindo. Clica aqui, tanto em script usado, como fluxo em droginho delta, tá? Que vai estar tudo atualizado pra vocês. Aí quando você clica no link, vai estar abrindo o site automaticamente. Aí você desce um pouquinho, aí vai estar aparecendo isso aqui, bloqueado, clique abaixo para liberar. Aí você clica no anúncio, volta e clica em fechar ali no canto inferior esquerdo. Aí clica aqui e clica aqui para fazer o download. Aí vai estar aparecendo isso aqui, você desce novamente. Aí vai estar aparecendo esses anúncios, quando você descer você clica no anúncio, dá um clique apenas e volta, tá? Aí clica aqui em fechar e clique aqui para fazer o download. Aí vai estar descendo novamente, clique aqui para fazer o download. Clica novamente em algum anúncio, tanto em cima quanto embaixo. Aí vai estar aparecendo aqui, volta, clica em fechar e clique aqui. Aí quando aparecer esse aqui de novo, você desce. Aí vai estar aparecendo esse anúncio novamente, você clica em qualquer um dos dois. Aí você dá um clique. Aí vai estar esperando uns minutinhos, uns segundos. Clica em fechar. Aí você desce novamente. Aí vai estar aparecendo aqui esse anúncio. Aí é bem simples, galera. Você clica no anúncio e volta. Dá um clique, espera. Não vai estar abrindo vírus nem nada. Volta, clica em fechar e clica aqui para fazer o download. Aí aqui é uma das últimas etapas. Você clica aqui e identifica que você não é um robô. Clique em wear e volta. Aí vai estar fazendo download. Aí você espera essa barrinha aqui encher, beleza? Você espera até chegar a 100%. Como vocês podem ver, está em 70, 80, 90. É bem rápido, bem simples. Clica em wear e volta. Aí vai estar aparecendo esse aqui. 4, 3, 2, 1. Aí você espera alguns segundos. Aí quando estiver completo, você clica aqui em clique, wear and to continue e volta. E aí vai estar abrindo automaticamente. Aí vai estar esperando essa barrinha aqui novamente. Aí você espera. Se por acaso abrir esse anúncio aqui, você vai clicar no X, tá? Você clica no X e abrir isso. Aí você volta. E aí vai estar aqui ainda. Clique wear. Aí vai estar abrindo essa pasta. Aí você espera esses 3, 2, 1 segundos aí. Bem rapidinho. Aí você clica e clica o error e volta, tá? Aí vai estar vindo aqui para o link Mediafire para vocês. E se por acaso você não tiver o executor atualizado, você vai estar precisando desinstalar o seu Roblox original, beleza? Pode ser na Play Store. Pode ser por ali que você desinstala. Eu vou estar pesquisando aqui Roblox. Aí vai estar vindo para a página dele. E eu vou clicar ali em desinstalar, beleza? Quando você desinstalar o Roblox original, você vai estar precisando baixar o que eu deixei aí nos comentários fixados. Que é o Fluxo V11 ou então o Hidrogin, que é o V9 mais atualizado. Aí você vai lá nos seus arquivos e clica em instalar. Aí quando baixar o executor, que no caso é um Roblox modificado, você vai logar sua conta. Pode ficar tranquilo que não dá ban. Aí você vai estar precisando pegar ali em JetKey. Aí você clica ali em JetKey e vai estar copiando o link. Depois de você pegar Key lá no Fluxo, beleza? Normalmente, você vai lá no seu Google, abrir ele e vai colar o que você copiou de lá. E quando você colar isso no Google, ele automaticamente vai te levar para esse site do Fluxo, beleza? Aí você identifica que você é humano. Vai colocar ali o que pedir. No caso meu aqui é o girassó. Aí você põe o girassó ou o que pedir e clica ali em verificar. Que ele vai estar verificando que você realmente é humano. Aí vai estar abrindo essa página. Aí vai abrir a página. Você vai descer um pouquinho. Aí está vendo aqui o Free Access? Muita gente estava bugando isso aqui. Não estava aparecendo. Aí você clica em Free Access. Se abrir essa pasta, você espera uns 5 segundos. Aí você espera um pouquinho. Espera, espera. Aí ele vai estar te levando para essa página aqui. Aí você espera, desce um pouquinho. E clica em Free Access. Se no caso não aparecer, preste muita atenção no que eu vou fazer aqui. Vou clicar em Free Access. Ele vai me levar para essa página de novo. E espera uns 5 segundos. Aí depois de você ter esperado os 5 segundos, ele automaticamente vai te levar para outra página. Aí você vai precisar descer. Vai clicar em Free Access. Aí vai dar aquele bug lá, galera. Que a galera está falando. Aí você vai clicar aqui agora em Discover Articles. Aí você clica. Vai aparecer um anúncio. Você espera uns 7 segundos. Olha lá. 1. Aí você clica no X. Agora você vai clicar ali em Continuo to Flux Android. Aí você dá um clique. E ele vai estar te levando automaticamente para o código do seu fluxo. Aí depois de você pegar aqui. Você vai abrir o seu fluxo em Drogim. E você já vai ver que você já pode executar o script. E para você estar pegando o script é muito fácil. Depois de você fazer o processo e baixar o script. Que eu vou estar deixando os comentários fixados. Você vai lá na sua página de arquivo. Aí você vai procurar seu arquivo na pasta do load. E vai clicar nele. Aperta em Abrir. Visualizar de alguma forma. Aí quando ele abrir ele vai te levar para essa página aqui. Você vai estar copiando tudo isso aí. E executando lá no seu executor. Que no caso é o fluxo em Drogim.